Se brotar no tiragusto, os criatita cabala, portelinha madurira e também no Santa Clara Vila Cana e São Matheus, não temos bala contada, vamos brotar na chatuba Com meiota, na rajada, adeia tá em extinção, próxima parada é o saco Sou da tropa do leão, se der moda, papo, papo E os criada três ventos, já formou a reunião Convoca os criado a pipa, estremeci, o tantão Vamos criar no Santa Rosa, alemão pode correr, breve, breve na chatuba Vai ter bala e difícil, liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala e difícil Liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala e difícil Liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala e difícil E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido